Olá, criançada! A graça e a paz e a boa noite do país seja sobre vocês, tudo bem? Tio Átila novamente, agora a Tio Átila tá com a equipe maravilhosa aqui, hein? Gostei dos vídeos que vocês mandaram, quem mandou o vídeo vai ganhar o seu Kit Kat assim que a gente voltar aos cultos, já tô com o nome lá, vai ganhar mesmo e eu continuo com a proposta, hein? Você vai ver uma coisa muito legal aqui hoje e eu quero que você faça a coreografia aí, filme, fala pro seu pai, sua mãe, sua avó, sua tia, filmar, aí manda pro grupo da IBD, do Pais da IBD, ou pode mandar pro Instagram do Tio Átila, arroba Roosevelt Átila, e aí você vai ganhar seu Kit Kat quando a gente voltar aos cultos normais, tá bom? Então vamos louvar o Senhor, vamos ensaiar então, glória a Deus e aleluia, vamos lá ver se você tá bom, hein? Glória a Deus, aleluia, mais ou menos, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, isso mesmo, vamos louvar o Senhor, a pastora Vivi vai ensinar vocês, hein? Olá crianças, tudo bom? Então hoje nós vamos aprender uma música nova, vocês tem que ficar muito atentos, porque tem movimentos e uma parte os meninos vão fazer, outra parte as meninas vão fazer, combinado? Então presta muita atenção, vocês vão olhar a primeira vez e depois nós vamos fazer juntos, combinado? 1, 2, 3 1, 2, 3 Entenderam? Então, as meninas vão começar cantando aleluia em pé e os meninos vão ficar agachados, depois as meninas agacham e os meninos vão cantar louvai a Deus, deu pra entender? Isso aí Então vamos lá, presta atenção, valendo agora, hein? E se liga na velocidade, hein? Isso aí Aleluia, 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 louvai a Deus Aleluia, 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 aleluia Louva e adeus Louva e adeus Louva e adeus Louva e adeus Aleluia, louva e adeus Eu vi que teve gente que errou Será que foi mais menino ou mais menina? Vamos ver Vamos ver nos vídeos Vamos lá 3, 2, 1 Aleluia, 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 louva e adeus Aleluia, 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 louva e adeus 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 Você tem que responder Você tem que responder louvai a Deus Aleluia, 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 aleluia Louvai a Deus Louvai a Deus Louva e adeus Louva e adeus Glória e adeus Aleluia Glória e adeus Aleluia Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Boa tarde, se você estiver me assistindo à tarde Que bom que hoje podemos estar juntos de novo E de novo aprendendo a palavra de Deus Que louvor gostoso! Eu curti demais adorar ao Senhor Que delícia poder usar o nosso corpo Poder usar a nossa voz para adorar ao Senhor Você gostou? Eu tenho certeza que Jesus também gostou muito, muito, muito Hoje nós vamos continuar falando da armadura de Deus A armadura do soldado de Jesus Você é um soldado de Jesus? Eu sou! Diga para Jesus, Jesus, eu sou um soldado Você que é uma princesa, também é um soldado de Jesus Não somos soldados de um grande exército De um exército de um general chamado Jesus Isso mesmo! Verdade! Ele deixou uma armadura muito linda para nós poder vencer o nosso inimigo É! O nosso inimigo diabo que toda hora quer tentar nos destruir Mas ele não consegue Porque Jesus deixou essa armadura para nós Verdade! Vamos ver o nosso soldadinho? O nosso soldadinho hoje é uma surpresa Vamos ver quem é? Olha aí se você conhece o nosso soldado E aí? Você descobriu quem é? É o Benjamin! Isso mesmo! Que delícia! Ele vestiu a armadura de Deus E hoje nós vamos falar de uma armadura que é muito importante Assim como o capacete da salvação, cinturão da verdade, a coraça da justiça A armadura de hoje vai falar sobre a comunicação Como assim? É crianças! Na guerra a comunicação é muito importante Uns aparelhinhos como esses aqui Tem outros que são melhores A tia trouxe esse Como que isso se chama? Você sabe? Tem um nome meio difícil A tia não sabe falar muito direito ele É um walkie talk Isso mesmo! Ele serve para falar de um soldado para o outro E ele pode estar longe É, na guerra crianças Os soldados têm meios de comunicação Eles precisam se comunicar E eles têm que estar certinho Tudo funcionando Porque se não funcionar direito Eles podem até perder a guerra Você sabia que o inimigo Ele fica tentando estragar a comunicação? Sim! Ele lança bombas? Sim! Porque se ele conseguir destruir a comunicação do exército Ele sabe que vão ficar todo mundo perdidinho Imagina que o soldado liga lá Ô general! O que a gente tem que fazer? O exército está avançando Tem bomba aqui O senhor está vendo? E o general nem escuta Está com outro lá apagado? Vai dar certo? Não! Sabe o que vai acontecer? Eles vão avançar Ou eles não avançam E aí vem o inimigo e mata eles Então não adianta você ter um aparelho de comunicação Como esse aqui Que nem está ligado Que adianta ter um telefone e não estar ligado? Eu vou tentar ligar Não vou conseguir falar com ninguém Alô? Tem ninguém do outro lado É assim com a oração A oração é a comunicação que a gente tem com Deus A oração é o meio de nós falarmos com Ele Mas como, tia? Eu vou te mostrar Olha, eu vou usar o meu celular Eu vou ligar para a tia Chane Que é a minha amiga Vamos ligar para ela Ver se ela atende? Vamos lá Presta atenção aí Vamos colocar bem forte Tomara que a tia Chane atenda, né? Vamos escutar Vamos ver Está chamando Será que ela vai atender? Será? Você está escutando chamar? Deixa eu ver Alô? Tia Chane, é você? Oi amiga, qual que você está? Ele atendeu, criança Olha amiga, eu estou falando com as crianças dos kits Eu estou gravando Ei, fala oi para as crianças Oi criança, sério Ai que nervoso Oi gente, como que vocês estão? Amiga, que saudade Amiga Está vendo? Estou falando com minha amiga Amiga Você é muito especial para mim Eu te amo muito, viu? Eu também, amiga Estou doida para isso tudo passar Para a gente poder Ir muito junto Chorar muito junto Curtir bastante Almoçar fora Comer muito Não, comer muito não Porque já estamos comendo muito Amiga, eu vou desligar Vou desligar Porque vai ficar longo aqui A gente vai conversar muito, não é? Então beijo Dá tchau Dá tchau para as crianças Um beijo Um beijo, crianças Tchau Dê tchau para a tia Chane Dê tchau para ela Gente Ela atendeu o telefone Você viu Como que a comunicação Ela tem que estar funcionando Desse lado E do lado de lá É Assim é com Deus Olha Jesus falou para os discípulos dele Olha Quando vocês quiserem falar com meu pai Vocês tem que usar o meu nome O nome de Jesus É o walkie talkie É a forma da gente se comunicar com Deus Toda vez que a gente for falar com Deus Nós temos que dizer Pai, em nome de Jesus E ele diz lá em Atos Que tudo o que a gente pedir ao pai Em seu nome Você irá dado Agora Se você ligar para uma pessoa Que você nem conhece E fala assim Oi pessoa, tudo bem com você? Eu quero, por favor Que você me dê um tênis da Nike Ele vai fazer assim Tu, 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 tu Ele vai te dar? Não Por quê? Porque nem te conhece Assim é com Jesus Assim é com Deus Você precisa conhecer Deus Precisa conversar com Ele todo dia Você tem que ter o seu cantinho de oração E eu vou te mostrar E eu vou te mostrar Alguém Alguém da Bíblia Vou tirar o capacete Que não vamos usar agora E eu vou te apresentar Alguém, olha Um gigante Gigante da oração Sabe Esse menino aqui Se chamava Chaves A tia fala meio enrolado, né? É Chaves? É E ele Está em Crônicas Capítulo 4 Olha Quando você for ler Primeira Crônicas Capítulo 4 Você vai ver Que tem um monte Mas um monte Um monte de nomes É Sabe por quê? Porque é o nome da família E Deus valoriza a família Então ele fez questão De escrever todos os descendentes O nome do vó, tataravô, tio, primo É E Chaves Que significa Menino de dor O nome Chaves Seria um nome assim Meio raro, sabe? Esquecido Sofrimento Já pensou Quando alguém te chamava E te chamava Sofrimento Vem aqui Que triste, não é? Pois é Ele se chamava assim Porque ele tinha causado Sofrimento Quando ele nasceu Aí Ele era da família De Judá Vocês se lembram Quem era Judá? Judá Era irmão de Chusé Mas Chaves Não era muito conhecido Você nunca mais Vai escutar o nome Chaves Chaves na Bíblia Só uma vez Nesse livro aqui Mas ele fez Algo Que o mundo espiritual Se tornou conhecido Ao ponto Que aqui diz Ó É da Tinha três filhos Peno Eu falo um monte de nome Um monte Um monte Um monte Um monte Um monte Aí depois diz Houve um monte de nome Um monte de nome No mundo espiritual E ele estava sofrendo Muito Porque o nome dele Ele trazia muita vergonha Eu não sei qual é o teu problema Eu não sei qual é a tua dificuldade O problema O problema da tua família Mas eu sei Que tem um Deus Do lado de você Agora Esperando Ouvir a tua oração Assim como fez Chaves Sabe Sabe Crianças Se achou ele A melhor forma De a gente Falar com Deus É se achou Elhando E eu acredito Que Chaves Se achou Ele 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 juntou As mãozinhas Assim como a gente Gosta de fazer Ele fechou Os olhinhos dele E começou A contar a Deus Tudo O que estava Acontecendo Com ele Tudo O que estava Aqui dentro Sabe Gente Eu acho Que ele não Estava sorrindo Assim desse jeito Eu acho Que ele estava Bem triste Mas aí Quando ele Clamou Para Deus Deus ouviu A oração dele Criança Se você Está triste Se você Está precisando De alguma coisa Converse Com Deus Sabe por quê? Porque ele Vai te ouvir E sabe outra coisa Que Deus gosta Muito 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 Que a gente Faça É que a gente Agradeça Eu acredito Que Chaves Depois que o Senhor O abençoou Ele deve ter Agradecido Muito ao Senhor Como o rei Davi Fazia O rei Davi Constantemente Ele agradecia Ao Senhor Você está animado Para orar agora E conversar Com Deus Então vamos Fazer junto Mas antes Ah não Vamos primeiro Orar E depois Nós vamos Fazer uma surpresa Ó Vamos orar junto Olha Se achou ele Se achou ele Assim como Chaves Se achou ele Aí é onde você está Feche seus olhinhos E vamos ter A nossa comunicação Com nosso amigo Jesus Não é um amigo Daqui da terra Que a gente vê Mas é um amigo Que a gente sente E é um amigo Que está todos os dias Com a gente Vamos orar Vamos falar com ele Fala pra ele Papai do céu Obrigado Muito obrigada Por Jesus Porque Jesus Abriu A comunicação Com o Senhor E eu quero te pedir Que em nome de Jesus O Senhor Me abençoe Assim como o Senhor Abençoou Chaves Que o Senhor Me abençoe Abençoe a minha família Abençoe meus amigos E eu quero te pedir No nome de Jesus Eu também quero te agradecer Por essa peça da armadura Tão poderosa Tão poderosa Que é poder falar Com o Senhor Porque o Senhor Vai me dar as coordenadas Pra eu vencer o inimigo E eu ficar grandão E fortão Em nome de Jesus Amém E agora eu quero louvar O Senhor Vou chamar o tio Ótima Ei, criançada Vamos louvar o Senhor Mais uma vez Vamos falar Uma canção Que Jabez nos ensinou Com a oração Tá bom? Vou cantar bem lento Pra você aprender Depois a gente acelera Um pouquinho Tá legal? Ok, Tia Betiana? Vamos lá, hein? É assim, ó O telefone do céu É a oração Olha a Jabez, gente O telefone do céu É joelho no chão Ligue uma vez Duas ou três E se não atender E se não atender Ligue outra vez Aprenderam? Vamos lá, então O telefone do céu É a oração O telefone do céu É joelho no chão Ligue uma vez Duas ou três E se não atender E se não atender Ligue outra vez Olha a oração, criançada Tchau, tchau Tchau, Tia Betiane Tchau, Jabez Crianças Olha a gente aqui de novo Eu quero saber uma coisa Como é que anda O desafio dos talentos? Você tá decorando versículos? Pois é Não pode perder essa chance Você precisa decorar O versículo da semana Né, Tia Bet? Isso mesmo E olha Lembrando que é 25 talentos Pra quem decora Os maiores Tem um versículo Maior E os menores São menor Vocês precisam postar No grupo dos pais Nós estamos fazendo Os registros Todas as segundas-feiras Nós postamos O versículo da semana E você tem até domingo Pra decorar Não esquece Na feira de talento Quem tem mais talento Mais pode comprar Olha aqui o presente Bora lá Bora lá Tchau 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 Tchau